Bom pessoal, nós estamos aqui com Fábio Jabá, o nosso representante da Nalesp este ano. Este ano vai ter que entrar um dos nossos lá. O que mais possibilidade tem de entrar na Nalesp é ele, o nosso representante, Fábio Jabá. Então, eu vou deixar agora as palavras com ele, para a gente poder entender um pouquinho do que ele está fazendo, do que ele já lutou pela gente e continua lutando. Bom pessoal, nossos guerreiros aposentados e aposentadas, um grande abraço. E eu quero deixar claro, desde a reforma da Previdência, nós combatemos a reforma da Previdência, infelizmente não tivemos força para vetá-la. Também teve ações jurídicas, que infelizmente o STF entendeu que o governo estava correto, ainda tem o julgamento de duas adins que estão correndo lá em Brasília, mas nós precisamos ter alguém nosso lá na Nalesp. O professor tem o seu representante, policiais militares e civis, está na hora da gente eleger alguém nosso. E o compromisso aqui é reforçado mais uma vez, porque todos nós estamos envelhecendo. Hoje eu estou com 12 anos de sessão aposentada, estou com 40 anos de idade, vou aposentar. Então, brigar por uma aposentadoria digna e justa, é o papel de todo policial penal que está, inclusive o que estão tomando posse agora. Todo mundo quer, quando vê uma carreira, ver o seu final. Então nós temos que brigar para derrubar essa reforma da Previdência, brigar por fim do desconto e também brigar para ter de novo a nossa aposentadoria especial que nos foi tirada na reforma da Previdência. E eu peço aqui realmente o voto de todos os guerreiros e guerreiras aposentadas, aqueles que já nos honraram tanto com o seu trabalho representando o Estado e que agora precisam descansar. O ministro descansa porque realmente não é fácil ser policial penal no Estado de São Paulo. E vocês, os antigos, passaram por muita coisa. Rebeliões, facas, rebeliões que eu lembro que um dado do sindicato que nós temos dado antigamente, no ano de 98, teve em torno de 400 rebeliões. Quantos reféns? Quantas pessoas sofreram? Então vocês merecem o devido respeito e o devido descanso bem remunerado. E esse é o nosso compromisso para o Estado. Sr. Giovanni, obrigado pela força aí. Tamo junto. Ô Fábio, só avisar o pessoal aí, não esquecer, aqui olha, 40111, Fábio Jabá, Estadual.